Eu sofri uma tentativa de homicídio à faca, assim como fizeram com o presidente Bolsonaro de tentar esfaqueá-lo na barriga, tentaram me esfaquear hoje. Tudo está filmado no circuito de segurança do restaurante, o restaurante inteiro é testemunha, fui agredido e ameaçado pelo simples fato de ser advogado do presidente e da família Bolsonaro. Por uma senhora de mais de 60 anos de idade, que disse que odeia o presidente, que odeia a família Bolsonaro, uma esquerdista, uma pessoa de esquerda, está me atacando por exercer a minha função como advogado. Ontem eu dei uma entrevista no Conjuro de uma hora, mais de 30 mil pessoas assistiram, e eu estou denunciando isso ao Brasil. Eu estou sofrendo uma campanha de massacre imediato onde estão jogando a população contra mim. Quase eu perdi minha vida hoje com uma facada, tive que correr e fugir. Tem uma menina que já filmou, está filmada essa agressão que eu sofri e eu quase perdi minha vida no dia de hoje. O senhor estava no restaurante... É Chicago Grill. Aí fui mexer com ela, as imagens mostram que é uma mentira. Mentira! Ela estava no banheiro, eu nem vi ela, eu estava a 15 metros de distância e ela é que me agrediu. Uma senhora que eu ia olhar e achar que era minha mãe ou minha avó. Mentira! O senhor conseguiu as imagens? O senhor conseguiu as imagens do senhor aqui nesse momento? Já. Ah, ele foi preso, tá? Foi preso. O que tentou me matar foi preso. Foi a senhora ou foi o senhor que estava me atacando? O homem que tentou me matar.